Mamani adverte! Atenção! Sinas levemente inadequadas para quem não é inscrito no canal. Então se inscreva, véinho! Mais uma próxima vez! Deixa o like! Uou! Cê quer laçar comigo? Tá de palhaçada com essa solinha purinha? Eu tô com xilena, navalha, carretilha Eu tô tendo linha que é mais de mil jardas Nada contra seu pipa, só que eu prefiro rai E você quer zoar comigo? Ainda falou da minha lata Eu sou o rei dos pipo, cortado aqui da quebrada Com meu serolzinho caseiro, pole, lâmpada quebrada Não gosto de flechinha, eu solto pipa, é só puxada Então sobe lá da sua rua que eu vou subir da minha Manda, busca, 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 eu vou cortar Sai de xilinha, eu vou te cortar na mão Tu vai ficar, é sem nem arrastei na rua Rua, rua, rua Vai trouxar, sobe outro pipo E você me cortou na mão Eu tenho nada com a sua vida Você tá muito folgado Vai conhecer a madeira Volta ali do corridão Vixe logo meus amigos encostem rapaziada O cara quer me bater, ah e ae falar na cara Calma aí rapaziadinha, mas olha ó que mancada Só porque eu mandei linha, ele me deu uma arrastada Mas não tem nada a ver com isso, mas vamos ajudar cês parça Cada um pega um relinho, quem ganha volta pra casa Tome prato, dá um nó nele e depois só dá lilás Só não pode dobrinha e quem quiser vai tomar tapa Então sobe lá da sua rua que eu vou subir da minha Oi, manda busca, busca, busca Eu vou cortar sal e cheirinho Vou te cortar na sua mão, cê vai ficar Logo a selinha desci na rua Rua, rua, rua Vai trouxar, sobe outro pipo Mas a pedra tava voando E abri o portão sozinha Desviou do carro branco E mirou na janelinha Então sobe lá da sua rua que eu vou subir da minha Oi, manda busca, busca, busca Eu vou cortar sal e cheirinho Eu vou te cortar na mão do bai Tchau